O desafio é o seguinte, tem um copo vazio, cheio, vazio, cheio, cheio, você tem que organizar os copos mexendo um copo só, deixando a alternância, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, tem que alternar, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Não, está mexendo dois copos, tem que mexer um só. E aí E aí E aí Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. E aí 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 E aí